Oi, eu sou o Ed, seja bem-vindo ao Ipermito. Tudo bem com você? Eu espero que tudo seja ótimo e hoje nós vamos trazer as mais recentes informações sobre o live action de Saint Seiya, Knights of the Zodiac. E se você gosta desse tipo de conteúdo, já deixa o seu like, se inscreve aí e ativa a sineta para receber também os próximos vídeos aqui do canal. Agora chega de sentimentalismo! Primeiramente, vamos comentar sobre o elenco. Alguns atores já foram confirmados, alguns estão com uns rumores bem fortes de quem serão. E se eu fosse você, eu ficava até o final, porque depois de falar sobre o elenco, nós vamos comentar sobre algumas cenas vazadas no último trailer, Making of, que foi lançado nesse final de semana. Então vamos começar por quem está confirmado, quem é certeza mesmo primeiro. Seide Pego será interpretado por Makainu Arata. Talvez você conheça o trabalho dele se tiver assistido ao live action de Jojo. Jojo Bizarre Adventures Diamond is Unbreakable. É um live action que foi feito baseado na quarta temporada, que é a temporada do Josuke. Essa temporada está disponível no Netflix, caso você tenha curiosidade em ver, mas o filme live action, infelizmente, não está em nenhum stream, pelo que eu pude ver, mas eu já vi esse filme há algum tempo atrás. Ele fez do Okuyasu. Outro filme que ele trabalhou foi também no último filme, que foi lançado de Samurai X, onde ele interpretou o vilão Yukishiro Enish. Esse filme do Samurai X, infelizmente, eu não vi, mas o live action de Samurai X, em geral, para mim, são os melhores. Eu assisti, eu acho que os três primeiros, eu acho que foram quatro, se não me engano, o quarto eu não vi, e justamente no quarto é que ele aparece. Então, como diria agora, Pires, não sou capaz de opinar. Eu lembro, mais ou menos, da atuação de Derin Jojo. Para mim, estava ok, mas é que, geralmente, quando é da atuação de anime, a gente já baixa um pouco a expectativa, né? Porque, geralmente, é bem ruim mesmo. Se você já viu algum desses dois filmes citados, deixe aí o comentário do que você achou. Fora adaptações de anime, um mais famoso que talvez vocês tenham assistido é Círculo de Fogo A Revolta. O segundo filme de Círculo de Fogo, ele participou também, ele é um dos pilotos. Ele é um dos atores que, na minha opinião, acertaram mais na aparência, porque, pelo menos, ele é japonês. Apesar de ele parecer ser bem mais velho do que o Seiya original, principalmente o Seiya do mangá, o Seiya do anime eu não tenho tanta reclamação, porque, sinceramente, quando eu era criança, eu achava que o Seiya era bem mais velho do que a idade real dele. Quando eu assistia lá na manchete, jamais ia me passar pela cabeça que o Seiya tinha 14, que ele tinha 15 anos de idade. Eu e eu acho que a maioria dos meus colegas achavam que ele era bem mais velho, que ele tinha já uns 18, uns 20 anos. Até porque a gente tem até a cena do Yoga dirigindo, por exemplo, né? Sendo assim, não me incomodou ele ser mais velho do que o Seiya original. Mas uma grande coincidência é que, assim como o Makainu interpretou o Okuyasu no live-action de Jojo, um ator mirim faz o Okuyasu criança, e esse mesmo ator vai fazer o Seiya criança no live-action de Night of Zodiac, que é o Ryusei Yuata. Ryusei, Ryusiken, esse e esse daí acertaram mesmo. Tá, deixa nada ser o Seiya, podia ser ele no filme todo. Eu acho que combina bastante, ele realmente parece com o Makainu. O Seiya criança provavelmente vai ter uma participação bem pequena em algum flashback. A gente tem uma cena que já foi mostrada dele interagindo com a outra menina japonesa também, que provavelmente é a Seika, quando eles eram crianças. É bem possível que eles sigam naquela linha do Cabarejo Zodíaco da Netflix, onde a Seika também manifestava o cosmo, porque novamente esse filme parece ser voltado para um novo público. Aliás, isso já foi até informado pela Toy Animation, que é para um novo público realmente. Inclusive, eles estão trabalhando agora em um anime 2D. Esse sim, eles disseram que é para o público antigo, para o público clássico, né? De Cabarejo Zodíaco. Esperamos que seja a Next Mention, finalmente, né? A adaptação do mangá. Pode ser que não seja, pode ser que seja mais um Soul of Gold da vida, mais algum spin-off filler para encher linguiça e vender boneco. Temos que esperar para ver o que vai acontecer, né? Outra que já foi confirmada é a atriz que fará a Saori. Eu acho que a maioria de vocês já devem ter visto até foto dela. Será a Madison Iceman. Alguns trabalhos que a gente pode citar dela são Jumande, ou foi feito mais recentemente com The Rock. Anabelle 3, ela também participou, onde ela é a babá. Ela é praticamente a protagonista do filme, se for ver. E ela também está participando da série da Amazon. Eu sei o que vocês fizeram no verão passado. Nessa série também, pelo que eu vi, ela é a protagonista, mas essa última, infelizmente, eu não assisti. É uma atriz, ok, sabe? Não é, nossa, nossa, que atuação maravilhosa. Não é uma coisa que te marca, assim, mas... Beleza, mas não é. Não é de todo mal. Mas a Saori não tinha que ser japonesa? Já que ela é Saori Kido, né? Neta do Mitsumasa Kido? Na verdade, não. Porque a Saori é a reencarnação de Atena, e se a gente for levar em consideração, ela é grega. Esse filme vai seguir a linha que a gente já tinha desde Lendas do Santuário, de fazer aos Cavaleiros uma coisa bem mais moderninha. E a Saori, pelo que dá pra ver ali no trailer de Making Of, que eles já divulgaram, vai ter, inclusive, algumas cenas que ela anda de moto. Escolheram a Saori loira, coisa que ela nunca foi. No mangá ela tem cabelo castanha, no anime ela tem cabelo roxo, mas, pra compensar, eles pintaram um pouquinho das pontas do cabelo dela de roxo. Uma coisa que lembra um pouco o que acontece em Sanchiashou, a Shimaki Kuroi, quando desenha os personagens clássicos, em imagens pintadas, né? de capa ou coisa do tipo, ela costuma mesclar a cor original do mangá, que o Kurumada pinta, com a cor do anime. Não sei, se foi uma tentativa de remeter ao cabelo roxo, se foi uma referência ao que é feito em Sanchiashou, mas é isso. Um fanservice meio inútil, mas... Tá aí, né? Tentaram. Outro motivo pra talvez ela não ter nenhuma mudança muito radical no visual, seja justamente a série da Amazon, porque talvez sem alguma cláusula contratual, onde ela não possa mudar o cabelo, porque iria descaracterizar a personagem dela na série. E é uma série recente, é uma série do ano passado, então é possível que tenha algo parecido com o que aconteceu com o Henry Cavill, em Liga da Justiça, onde tiveram que apagar o bigodão dele de forma digital. Ao invés disso, pode ser que eles tenham achado mais fácil simplesmente manter ela loira e pintar umas pontinhas, que depois é só cortar as pontas e ela volta com o cabelo que ela tem na série da Amazon. Outro ator que foi confirmado o personagem recentemente, mas que tava na cara, na verdade todo mundo já sabia quem que ele ia ser, é o Mark Dacasco. Isso era uma grande revelação agora no final de semana, na Comic Con de San Diego, que ele ia ser quem? O Tatsumi. Não, ia ser quem? Ia ser o Shiryu. Não, né? Alguns filmes que a gente pode citar do Mark Dacasco são Double Dragon, Sport Sangrento, e mais recentemente ele participou de John Wick 3. É um ator que costuma fazer filmes de ação, então talvez a gente possa esperar aí até algumas cenas de luta com o Tatsumi. A gente sabe que o Tatsumi, ele é meio que mordom barra guarda-costas da Saori e do Mitsumasa aqui, no próprio anime e até no mangá clássico mesmo tem algumas cenas do Tatsumi se metendo a lutar, pode ser que tenha aí alguma cena de ação, lógico que ele não vai fazer nada muito mirabolante, afinal ele é só um humano normal, mas eu acredito que essa escolha pelo Mark Dacasco possa significar que eles pretendem fazer o Tatsumi se envolver em alguma cena de ação, talvez cena de perseguição, ou luta contra a Kapanga, esse tipo de coisa, sabe? Quanto ao visual, achei que combinou bastante, o Mark Dacasco já está ali com a... não está mais um menino, já está com a idade um pouco avançada, então já combina bastante com o Tatsumi. O porte físico dele também é mais ou menos o porte do Tatsumi ali. Está certo que ele não é japonês, mas ele tem ali um olhinho meio puxado, dá para enganar, se bem que o Tatsumi nessa adaptação talvez nem seja japonês, porque o nome dele é Mylock, Mylock, eu acho que é Mylock, que é também o nome que tem na série da Netflix, assim como a Saori é Siena, o Mitsumasa Kido é Alma Kido. E falando nele, quem vai fazer o Alma Kido, ou o Mitsumasa Kido, também conhecido como Mitsukatra Kido, é Shambin. Não tem nem o que falar, melhor ator que o Shambin para fazer o Mitsumasa Kido, não existe, simplesmente, porque é a especialidade do cara. Inclusive, eu acho que para o Shambin escolher um papel, ele deve perguntar, mas e esse personagem? Ele vai morrer logo no começo? Porque senão, porque senão esquece. Em Senhor dos Anéis, ele faz o Boromir, que já morre no primeiro filme. Em Game of Thrones, ele faz o Stark, que já morre na primeira temporada. Então, o cara, ele só pega papel de gente que vai morrer logo no começo da história. Ele não é japonês, como o Mitsumasa Kido original, mas aí também, a gente já viu que eles não vão mais seguir por esse caminho. Eu acho que ele é um ator excelente, é um ator muito bom, realmente. O papel dele, provavelmente, vai ser pequeno. É bem provável que ele morra já nesse filme, como é esperado dele e do personagem. Então, eu acho que é mais uma tentativa deles de chamar um nome grande para dar certa visibilidade para o filme, do que ele ter uma grande participação, porque o papel que ele vai fazer demanda um ator que seja experiente, que seja talentoso. Eu acho que é só para estar lá no cartaz, a cara dele mesmo, e as pessoas se interessarem em ver por ter o Xambinho. Agora, um papel que está confirmado pelo Nomucho, é o do Diego Tinoco. Ele vai fazer o Wicked Fênix. É 99% de chance que ele vai fazer o Wicked Fênix, tá? Só que, primeiramente, divulgaram ele como Wicked Fênix, depois mudaram essa informação. Inclusive, no MDB, ele está como Misterioso Assassino. Ele não está como Wicked Fênix, ou como Nero, que é o nome do Wicked para a nova série, para a nova série da Netflix, né? Não chama a Wicked, agora ele chama Nero. O Wicked Salta Fogo, Nero, Fogo em Roma. Os caras são muito criativos, isso é louco. Novamente mudaram a nacionalidade, né? Wicked sempre foi japonês. O Diego Tinoco é americano, mas ele tem, claramente, ali, alguns traços... Para mim, ele tem alguns traços meio latinos, assim. O pai dele é mexicano, o protagonista principal é o Seiya, e o Seiya é japonês, para apelar para um público ocidental, tanto o público americano, já que o Tinoco... Tinoco... Diego Tinoco? Tinoco parece que o cara vai cantar música sertaneja. É um ator que nasceu nos Estados Unidos, e tem uma descendência latina, talvez para ter o apelo ao público latino de Sensei, que é muito grande. Claro, como também não vai ter os outros cavaleiros de bronze nesse filme, já foi confirmado que não tem Shun, não tem Shiryu, não tem Yoga, não tem ninguém. É só Seiya, Iki contra Rapa. Então, eu acredito que, num primeiro momento, o Iki vai ser utilizado para tentar derrotar o Seiya, e depois eles vão acabar se unindo, e os dois juntos derrotando o verdadeiro vilão. Uma coisa meio Batman versus Superman, sabe? Complicado. O que me deixa um pouco preocupado é como eles vão trabalhar a relação do Shun com o Iki, se o Shun for apresentado posteriormente. será que vai ser o Shun? Será que vai ser a Shao? Mas, de qualquer forma, a motivação do Shun sempre foi se tornar cavaleiro, porque o Iki também ia se tornar cavaleiro. Então, eles iam se reencontrar após o treinamento. Só que aí fica meio sem sentido, porque o Iki já vai ser cavaleiro, talvez ele já até seja do bem em uma possível continuação. E aí, qual vai ser a motivação do Shun? Vamos ter que mudar completamente o personagem de novo, entende? Parece que a Toei nunca aprende. É engraçado que essa semana passada mesmo saiu uma entrevista de um produtor da Toei falando que o Kurumada não gostou das mudanças do Shun na série da Netflix e até chamou ele pra sair, pra eles irem num bar, pra eles assistirem luta de sumô, pra eles poderem conversar melhor a respeito do filme, pra que o filme não tivesse essas decisões de mudança tão drástica assim. Mas parece que tá indo no mesmo caminho, parece que não adiantou nada. Outra pessoa já confirmada, que é mais um nome de peso aí pra esse filme também, certamente usada pra chamar público, principalmente público americano, já que é uma atriz bem conhecida, é a Fank Jensen, mais conhecida como a Jean Grey dos X-Men. Essa, eu acho que todo mundo já viu algum filme dos X-Men, a menos que você molhe em alguma caverna, algum dos filmes antigos dos X-Men você deve conhecer ou já ouvido falar pelo menos. E aí, quem que ela vai ser? Ela vai ser a Marinho? Vai ser a China? A Mino, que é aquela amiguinha do Seiya do orfanato? Ela vai ser uma versão feminina do Vender Garage. Mas que porra que é Vender Garage, Ed? Que negócio que é esse? Lembra aquele mano que tinha uma cicatriz no olho, que usava o exército pra combater os cavaleiros do Diego? Pois é. Vão reaproveitar o cara nesse filme e vão mudar o sexo dele. Então eles estão nessa pira agora que tem que mudar o sexo da galera. Começou lá com a mira do escorpião, aí foi pra chão. Pelo menos esse é um personagem que realmente ninguém se importa, tá ali só pra encher linguiça mesmo na série. Me deixou bem confuso a caracterização dela porque parece que ela tá num filme errado. Ela tá vestida como se ela tivesse uns X-Men. Em alguns momentos o figurino dela muda e aí ela parece uma coisa meio mística, assim. Ela tem um vestido, uns bango-dango caindo assim dos braços dela. É bem, bem complicado. A partir daqui são mais especulações que a gente tem a respeito de qual ator que faria cada um desses personagens. Alguns são meio polêmicos como vocês vão ver, mas essa até foi uma escolha bem acertada na minha opinião. Não totalmente acertada como tudo nesse filme que é a Caitlin Houston. Ela vai fazer a Marinha de Águia. Pelo menos ela é ruiva, né? A Marinha é ruiva, ela faz, pelo que eu vi, ela faz vários trabalhos como dublê. Não consegui achar nenhum filme que ela faça algum papel grande, na verdade. Ela é uma pessoa que é mais focada em fazer essas cenas de acrobacia, essas cenas de luta, mas há especulações de que ela vai ser a mestra do Seiya nesse filme. O que parece ser bem estranho se eles querem fazer uma referência à série da Netflix, já que a série da Netflix tá indo bastante pra esse lado de que a Marinha pode ser a Seika, a Seika pode ser a Marinha e a Caitlin Houston claramente não é japonesa como vocês podem ver. Pelo que eu pesquisei, ela já participou de algumas séries grandes como o Lucifer da Netflix e o Mandaloriano da Disney. Outra especulação muito forte que está rolando por aí é a respeito do Nick Stahl. Há rumores de que ele possa ser o Cassius se prepara. Ou a China. A China de cobra. Aí, mais uma mudança de sexo. Por quê? Não sabemos. Representatividade invertida. Estão transformando homem em mulher e tirando as mulheres e colocando, sabe? Não dá pra entender o que tá acontecendo. Ele já é um ator mais famoso. Participou do Exterminador do Futuro 3, de Fear of the Walking Dead e também do filme de Sin City. Ele era aquele bicho escroto, amarelo que quem viu deve lembrar daquele bicho. Principalmente pelo trabalho dele em Sin City eu acho um ator bom até. Não sei se ele vai ter um papel muito grande se ele vai realmente ser a China. Estão falando isso na verdade porque ele tem uma tatuagem da consideração de Ofiúco ou de Serpentário que pra quem não sabe é a consideração da China. A China é chamada de China de cobra aqui no Brasil somente por conta de um erro de dublagem porque a consideração dela sempre foi a consideração do Serpentário e devido a isso muitas páginas estão especulando que ele possa ser a China só que numa versão masculina dela ou de repente que ele possa ser até o Cassius e por ser um discípulo da China ele tem essa tatuagem ou até que ele seja algum outro capanga aleatório que eles vão inventar pra esse filme que faça parte dos capangas da China no próprio mangá a China tem alguns soldados ali sob o comando dela que ajudam ela a ir atrás do Ser durante a fuga dele então isso não seria tão estranho só seria estranho mesmo dar um papel tão pequeno pra um ator que já tem um certo reconhecimento como o Nick Stahl ele ser a China seria realmente bem escroto ele ser o Cassius seria até ok ele não tem o porte físico do Cassius mas a gente tem que lembrar que o Cassius ele é negro e com cabelo brisalho somente na adaptação do anime mesmo no mangá ele é branco até porque ele é grego ele é um europeu então o mais natural é que ele seja caucasiano mesmo não estou dizendo que eu quero que ele seja o Cassius que ele seria um bom Cassius mas seria pelo menos menos pior do que se eles colocassem ele como a China a única cena que a gente já viu dele é uma parte onde ele estava lutando com o Seiya aparentemente num ringue de luta clandestina nada faz sentido bom esses são os atores que a gente tem a confirmação ou alguns rumores mais fortes de quais personagens eles podem ser agora eu vou comentar um pouquinho sobre aquele trailer making of que foi divulgado a Toei acabou publicando também um trailer daquele em 4K e o pessoal é mega espião e conseguiu tirar um print de uma cena onde tem um quadro com o storyboard onde mostra algumas cenas do filme e dá inclusive pra gente ler o que está escrito nesse storyboard e enxergar algumas imagens então já dá pra ter meio que uma ideia meio que um spoiler do que será o filme se você está preocupado com um spoiler talvez não seja interessante ver essa parte mas eu acho que pra um filme desse é até bom a gente ter spoiler pra gente já ir preparado pro que a gente vai assistir e pra decidir se a gente vai assistir ou não até eu vou assistir é lógico porque eu sempre vejo até pra poder comentar aqui nem que seja pra falar mal mas eu assisto a primeira cena na parte superior do quadro tem algumas imagens que eu achei engraçado eles estão usando como referência pra aparência dos personagens as artes do Sensei Awakening aquele joguinho de celular de Cavaleiro do Zodíaco tem uma imagem do Ahai Ours soltando uma flecha e do Shura só que a imagem de referência do Shura é o Shura espectro do Sensei Awakening é essa imagem que eu estou mostrando aí na tela tá certo que é só uma referência não quer dizer que o visual dele seja assim mas é sério eles não tinham nenhuma outra imagem do Shura com armadura de ouro pra usar aí como referência nessa cena enfim só é engraçado a gente não sabe não quer dizer que o Shura tenha uma armadura igual do Shura espectro do Sensei Awakening no filme pelo menos eu espero que não a gente imaginou dar louca neles e eles falam ah não Cavaleiro de ouro do mal tem armadura escura ouro negro eu acho que eles não fariam isso mas a armadura do Shura que a gente tem no anime clássico ela é um pouco diferente da do mangá no mangá o Shura tem realmente uma uma máscara que protege só a parte a parte frontal mesmo da cabeça dele no anime ele tem aquele aquele capacetão com chifre então talvez eles escolham mais o caminho do visual do mangá e por isso seja essa a referência do Sensei Awakening porque quando foi animada a série a saga de Asgard vocês podem reparar que o Shura ele aparece com um elmo um pouco diferente é um elmo mais fiel ao elmo dele do mangá nessa primeira cena a gente vai ter uma perseguição com o Cavaleiro de Ouro voando uma cena bem parecida com a de Lenda do Santuário a cena começa mostrando a terra do espaço e vai chegando com alguns relâmpagos nas nuvens e aí esses relâmpagos na verdade são o Aiorus fugindo do Shura e os golpes e ali o Shura tentando acertar o Aiorus pra poder derrubá-lo eu particularmente gosto da ideia de Cavaleiros de Ouro voando eu acho eu acho ridículo os caras ficarem correndo sendo que claramente eles conseguem voar no mangá mesmo você tem várias passagens onde eles usam teletransporte por meio de estrelas cadentes que é quando eles viram um brilhinho assim saem voando de um lugar pro outro isso acontece na animação por exemplo na saga de Hades quando os Cavaleiros de Bronze usam o teletransporte pra ir do Santuário até o Castelo de Hades muita gente fala que aquilo é um pulão mas na verdade é que o conceito de teletransporte do Kurumada é um pouco diferente do conceito de teletransporte que a gente tem por exemplo em Dragon Ball onde o Goku some de um lugar e aparece no outro pro Kurumada o teletransporte funciona mais como um transporte utilizando tarecinese eles usam o Cosmo pra se locomover isso fica bem claro na parte onde o Mu resgata os Cavaleiros de Bronze no mangá quando o Misty derrubou o Montefuge ali naquele arco dos Cavaleiros Negros na linha de baixo eu tenho uma segunda cena onde é mostrada a Saori está escrito que a Saori em forma humana está em volta por uma energia estranha esse comentário ele me deixa um pouco preocupado sabe porque será que a Saori vai ter uma forma de deusa então será que ela vai ter uma transformação e aí ela vira Saori e vira Atena vira Saori tipo um super saiyajin da Saori eu espero que não logo depois dessa cena Cavaleiros Negros caem de portais que agora virou Rick Mori né porque esses portais vão ser feitos como eles vão ser como alguma coisa tecnológica que a a Vandagrad né vai ter alguma tecnologia que ela vai ter de teletransporte será que essa cena é só um sonho será que os Cavaleiros Negros vão ter essa habilidade de se teletransportar através de portais bem confuso bem diferente do que de tudo que a gente tem em Cavaleiros Zodíaco porque as únicas pessoas que a gente vê se teletransportando dessa maneira são usuários avançados de telecinese como o Mu por exemplo né e não os simples Cavaleiros Negros principalmente esse tipo de Cavaleiro Negro aí se for seguir a linha da série da Netflix que são simplesmente humanos com as armaduras do Homem de Ferro meia boca aí essa Oriole em outra direção em slow motion a gente tem aí quatro cenas mas na verdade nem é a cena completa alguns trechos de cenas só nesse storyboard e tem uma porrada de slow motion parece que toda luta vai ter slow motion é o Zack Snyder que tá dirigindo isso aqui não é o Tomek Baggins que não enfim ela olha e tem um Silver Knight lutando com Black Knight em inglês tá basicamente isso aí me preocupa um pouco assim tem um Cavaleiro Prateado preparando um soco contra um Cavaleiro Negro e aí depois a câmera vira e aparece o Seiya acertando o Cavaleiro Negro o que será que eles quiseram dizer com Prateado será que é porque a armadura do Seiya vai ter uma cor Prateada no anime os Cloth Myths geralmente tem uma cor Prateada armadura do Seiya então até aí ok se foi isso ou será que o Seiya vai ser um Cavaleiro de Prata nessa adaptação aí já é loucura total ou pode ser que existia um Cavaleiro de Prata também nessa luta e aí tá lutando Cavaleiro de Prata Cavaleiro Negro Seiya a porra toda todo mundo lutando junto porque na série da Netflix é explicado pelo grande Gurad o melhor vilão da história de Cavaleiro Zodíaco que essa luta tem três lados tem o lado da galera que quer proteger essa Ori tem o lado do Gurad que é a humanidade se protegendo dos deuses a humanidade usando a tecnologia pra manipular o cosmo e não depender dos deuses pra ser protegida de outros deuses e tem o lado do santuário que quer matar essa Ori por acreditar que ela não sei se eles vão manter aquele papo da mitologia de que Athena vai vai causar um desastre Athena vai perder e aí os deuses vão dominar a terra se for seguir a série da Netflix vai ter três lados então seria possível ter uma luta aí entre Cavaleiro de Prata contra Seiya contra Cavaleiros Negros mas eu acho bem difícil provavelmente eles estão se referindo só a cor da armadura do Seiya mesmo que é prateada nessa cena então a cena continua se você acerta o soco dele no Cavaleiro Negro vão estilhaços de fibra de carbono e vidro as armaduras negras então elas vão ter vidro vai ser tipo um um cabacete de motoqueiro porque se a gente seguir essa linha da Netflix que o Cassius vira Cavaleiro Negro depois isso justificaria o Nick Stahl ser o Cassius ou ser algum capanga porque ele é o ator mais famoso e ator famoso sempre tem que mostrar o rosto porque traz público e porque o próprio ator às vezes coloca isso como clausa pra ele poder atuar pra ele mostrar a imagem dele ali no filme então não sei será que eles vão fazer elmos abertos elmos transparentes pra ter vidro voando no fim a Saori ergue o báculo dela para conter a energia malegna que estava em volta e pelo que dá pra ver nos outros quadros dessa cena a porradaria continua do Seiya contra os Cavaleiros Negros ou seja lá quem estiver envolvido nessa luta eu espero sinceramente que essa cena seja algum tipo de premonição que a Saori vai ter do futuro e aí ela enxerga o Pegasus como um herói pra ela porque é uma cena bem esquisita com o Cavaleiro Negro saindo de portal e coisa do tipo se for só uma premonição algum sonho que a Saori teve vai ser uma coisa mais aceitável do que do que essa mega tecnologia a terceira e pela última cena mostra o Seiya derrotado de joelhos na verdade tem até a descrição que é uma panorâmica a câmera vai se movendo até revelar o rosto do Seiya de lado derrotado através do ombro do Seiya a gente consegue ver as pernas da Marim fora de foco a câmera foca na Marim e sobe e a Marim aparece em um contrapongê como se ela fosse uma estátua filmada de um ângulo de baixo pra cima e o Seiya fala pra ela Marim você tinha razão eu não sou digno de ser um cavaleiro eu não consegui salvá-la então a Marim se aproxima e fala pra ele Seiya quem é que você não conseguiu salvar? então ela se transforma na Seika e dá as mãos com o Seiya nessa cena pelo que dá a entender eles estão num lugar meio destruído tem algumas colunas destruídas até dizem que tem pó em volta deles talvez o santuário talvez seja até o golpe fantasma de Fênix o Seiya se sentir derrotado com o psicológico destruído por não ter conseguido salvar a irmã dele e aí imaginando que a Marim é a irmã dele o que fica meio incoerente como a gente viu se for realmente a Caitlyn como a Marim vai ficar bem estranho porque a Marim é japonesa a menos que ela use máscara e por algum motivo a Seika seja ruiva bem confuso bem confuso mesmo se for realmente a Caitlyn pra ser a Marim mas aí dá pra ver mais alguns quadros aparentemente eles ficam conversando e depois a Seika desaparece o que dá pra ver ali naquele borrãozinho do final é meio que como se o corpo dela fosse se desfazendo talvez seja o momento que o Thanos deu o estalo ou talvez seja realmente um sonho que o Seiya tá tendo alguma ilusão de Fênix ou coisa do tipo a última cena revelada é a cena que mais me preocupa preocupa não né preocupado nossa tá preocupado é a cena que mais me decepciona na verdade que é a cena que eles confirmam praticamente que vai ter aquela bendita máquina que acumula Cosmo que tinha na série da Netflix agora aparentemente a máquina vai se chamar de A Esfera porque tem até um esquema uma referência da Esfera aí nesse painel que é basicamente um relogião onde eles vão prender essa Ori pra sugar o Cosmo dela a descrição que a gente tem no painel dessa cena é que o Nero pros mais íntimos Ike de Fênix está cercado por Cavaleiros Negros e também pela Wanda Vander sei lá como é que vão chamar ela Gurad então talvez essa cena já seja mais pra frente mais do final do filme onde o Ike tenha mudado de lado virado a casaca e esteja ajudando o Seiya e a Saori nesse momento porque a cena parece ser feita meio que numa sala de comando sabe dá pra ver que tem algumas telas tipo de câmera de segurança que ficam mostrando a Saori e aí por essas telas eles veem que a máquina não está aguentando a máquina começa a soltar algumas faíscas ela tem alguns selos que talvez sejam pra conter o Cosmo da Saori e esses selos eles começam a arrebentar e aí então que a própria Gurad entra em desespero e pede pra eles pararem a máquina é mostrado alguns técnicos que talvez trabalhem ali pra manter a máquina em funcionamento ou que tenham feito a máquina pra ela fugindo também na eminência de uma explosão por a máquina não suportar o Cosmo de uma deusa o resto da cena não dá pra ver direito já tá meio fora de foco da imagem mas dá pra ver que o resto vai ser dedo no cu e gritaria vai começar a explodir as coisas talvez o Seiya se aproveite dessa situação uma coisa curiosa é que nesse trailer eles mostram a Gurad com alguns tubos ligados a ela isso pode indicar que na verdade a máquina tem como finalidade utilizar o Cosmo da Saori pra transmiti-lo pra Gurad e transformar ela numa espécie de deusa artificial se for esse o caso é um pouco diferente do que acontece na série CGI onde o Cosmo era utilizado pra abastecer as armaduras dos Cavaleiros Negros e a armadura final do Gurad aí nesse caso seria mais parecido com o que acontece naquele filme antigo da Ares onde ela utiliza a maçã dourada pra sugar o Cosmo da Saori e recuperar os poderes dela recuperar o corpo dela e poder renascer como a deusa da discórdia basicamente nesse filme eles fizeram uma farofa aparentemente de lendas do santuário Knights of the Dead da Netflix e o filme da Ares uma belezinha meu palpite é que nós vamos ser mais um Sensei Evolution basicamente como foi o Dragon Ball Evolution tentando modernizar tentando ocidentalizar a obra um erro que eles cometeram também no Death Note em várias adaptações na verdade quando eles tentam agradar muito um público diferente um público novo acaba desagradando todo mundo em uma adaptação sempre vão ter mudanças porque é uma mídia diferente é um público diferente então você tem que realmente fazer mudanças só que existe meios de você fazer essas mudanças sem destruir o que a obra original é por exemplo o filme de Samurai X que são muito bons pelo menos os 3 primeiros que eu assisti é lógico que tem modificações é uma história que é extensa não dá pra contar em um filme mas é saber onde cortar saber o que tirar e o que adicionar não precisa nem nem ser Samurai X porque esse é meio que um horse concurso ninguém a maioria das pessoas pelo menos gosta desse filme de Samurai X mas tem outros que não acertaram tanto mas não foram tão ruins por exemplo Live Action de Bleach que eu achei uma boa adaptação eu vejo muita gente criticando mas eu acho que o que eles fizeram foi realmente adaptar pra mídia eles não fizeram nenhuma mudança que foi desnecessária foi mais uma mudança pra poder transpor o que é mostrado no anime eles tiraram algumas barrigas que tinham pra poder mostrar isso pra um público mais geral e no tempo que você tem disponível em um filme Live Action o maior erro pra mim nesse filme é que nós não vamos ter os outros Cavaleiros de Bronze eu vi algumas entrevistas da equipe que está trabalhando no filme recentemente e eles falam muito a respeito de Cavaleiros do Zodíaco ser sobre superação mas Cavaleiros do Zodíaco não é só sobre superação mas também sobre amizade sobre a relação entre os personagens principalmente entre os personagens principais então é como se se tivesse cortado metade do que é Cavaleiros do Zodíaco pra fazer esse filme é um erro que já aconteceu na série da Netflix porque o Seiya ele praticamente tem que resolver tudo naquela série o pessoal reclamava que o Seiya tinha muito protagonismo na série clássica mas na série da Netflix acaba que sempre que tem alguma coisa importante é o Seiya que vai estar lá de frente o Seiya vai fazer o plano o Seiya é mostrado muito como um líder e os outros são só os ajudantes dele finalmente é literalmente Seiya e os outros a desculpa que eles deram foi não ter que trabalhar todos esses personagens mas é justamente a dinâmica entre esses personagens que fazem Cavaleiros do Zodíaco ser o que é então eu acho que vai ficar bem complicado assistir um filme só com Seiya e Iki em resumo é o que eu já falei algumas vezes aqui no canal a Toei parece perdida com o que fazer em relação a Saint Seiya porque é uma franquia que ainda é bem rentável para a Toei Animation porém é uma franquia que já tem um público de idade um pouco avançada galera que o Brasil está com 30 anos galera lá do Japão já está com uns 40 anos de idade então realmente eles precisam conquistar as crianças de hoje em dia só que eles estão meio perdidos com o que fazer para conquistar essas crianças principalmente crianças de outros países que parece que eles estão mirando um público mais internacional sem se preocupar tanto com o público interno do Japão muito obrigado por assistir até aqui espero que você tenha gostado desse vídeo ative a seta para o YouTube te avisar quando sair conteúdo novo e compartilhe esse vídeo com alguém que gosta de Cavaleiro Zojico e também está ansioso seja positiva ou negativamente em relação a esse live action compartilha que isso é muito importante ajuda demais e se você quiser ajudar mais diretamente aqui no canal você pode também verificar os links que estão aí na descrição e no comentário fixado o link da nossa loja onde a gente vende alguns produtos de anime nosso link de afiliados da Amazon ou se você quiser só ajudar mesmo tem aí também o Pix e o PicPay se quiser fazer uma doação e ajudar eu me permito a continuar e se você acha que esse filme vai ser ruim é porque você ainda não viu esses caras aqui os piores mestres de Cavaleiro Zojico esses sim são ruins e se eu fosse você eu já clicava aqui agora para conferir esse que é o último vídeo aqui do canal valeu até mais